Sem saída, rede pública de saúde do DF na UTI, com hospitais super lotados. Médicos, enfermeiros e funcionários sobrecarregados. A situação é crítica e pacientes não tem o que fazer a não ser esperar. A reportagem da Quilandré. O neto da dona Ana está há mais de dois dias em coma. Pablo Rodrigo da Silva Xavier, de 19 anos, se envolveu num capotamento na noite de sexta-feira. Ele foi arremessado para fora do carro e sofreu um traumatismo crâniano. Já passou do tempo, que era ver ele estar na UTI, né? Porque ele disse que parece que é 24 horas, está entubado, ele tem que estar na UTI, não pode passar desse horário. Aí ontem o médico me falou que ele ia precisar da UTI. E aí eu desesperei, fiquei desesperado, por isso que eu terminei, ligando para vocês, entrando em contato. Porque eu sei que eu não ia arrumar UTI, eu sei que é difícil, aqui mesmo não tem. Está tudo cheio, está super lotado. A vaga tão esperada surgiu na manhã desta segunda-feira. E a ambulância deixou o Hospital Regional de Ceilândia sobre as preces de uma família impotente diante da falta de infraestrutura da saúde pública do DF. Há poucos quilômetros daqui, no Hospital Regional de Itaguatinga, João Silva dos Santos ainda não teve a mesma sorte. O pedreiro quebrou a bacia e o fêmur em um acidente de trabalho. O cenário é agravado pela pandemia da Covid-19. Das 108 pessoas que neste momento estão na fila por um leito de UTI no DF, 41 estão diagnosticadas ou com suspeita da doença. A situação é tão crítica que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal decidiu retomar o Hospital de Campanha da Polícia Militar. Uma edição extra do Diário Oficial do DF anunciou a contratação de uma empresa para gerir aqui 60 leitos de unidade de terapia intensiva. A expectativa é que eles estejam disponíveis em 30 dias. O investimento para isso vai ultrapassar os 185 milhões de reais. A promessa é elevar o número total para 421, sendo 326 unidades para adultos, 28 leitos pediátricos e 67 neonatais. A Secretaria de Saúde também anunciou a contratação, via processo seletivo simplificado, de 100 médicos exclusivos para atendimento da Covid-19. Eles devem começar já na quarta-feira, dia 9. A urgência é porque atualmente cerca de 40% dos profissionais da linha de frente estão afastados. E lembra do Pablo? Bom, ele não pode esperar. Acabar essa agonia que eu estou angustiada porque meu filho está desacordado desde o acidente. Eu não consigo ver ele, ainda não vi ele. Enquanto ele não acordar para mim, é pesadelo. Mas agora a senhora está com mais esperanças? Estou. Estou assim, porque agora eu sei que ele vai estar num lugar mais preparado, né, para cuidar dele, porque aqui não tem recurso. Olha, aqui está a cadeira da Providência e o secretário de Saúde, Pafiadashi, o general Pafiadashi, ele precisa sentar nessa cadeira da Providência e resolver. A rede pública de saúde do DF está na UTI, essa que é verdade. O Zap Zap do nosso programa, a melhor produção do nosso Brasil, está assim, ó. lotado de pacientes reclamando, de familiares contando histórias que às vezes você acha que é um exagero. histórias que você ouve falando, não é possível que isso esteja acontecendo na capital de todos os brasileiros. mas está. E não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro, não. O problema é de gestão, de planejamento. É isso que falta. A situação se agrava a cada dia, a pandemia ainda avançando na nossa cidade, infelizmente, leitos de UTI lotados e outros pacientes esperando, desesperados, por exemplo, por uma cirurgia, como você viu nessa reportagem. Algo a mais precisa ser feito, é preciso que se sente na cadeira da Providência e resolva. Agora uma boa medida, você viu ali. Antes foi tomada a volta do hospital de campanha, usando ali a estrutura do hospital da Polícia Militar. É isso, algo precisa ser feito. Não dá pra ficar só olhando. A Secretaria de Saúde está informando que o Pabllo Rodrigues, que mostramos no início da reportagem, já foi direcionado para um leito de UTI no hospital de base. Já o paciente João Silva, que quebrou a perna e o fêmur, aguarda por cirurgia ortopédica de urgência no hospital de Taguatinga. A Secretaria ainda diz que, enquanto aguarda a operação, ele recebe todos os cuidados da equipe multiprofissional da unidade. O Balanço continua acompanhando o drama da família brasiliense, a rede pública de saúde, atentamente. Esse é o nosso telefone e eu quero que você nos conte a sua história. O que é que você está passando junto à rede pública de saúde do Distrito Federal nesse momento? Sabemos unidades de pronto atendimento lotadas, muitas vezes sem médicos, funcionários estressados, não poderia ser diferente. Conte a sua história. 9-96-01-88-88. E a cadeira da providência para o senhor secretário de saúde, aqui está. 10-98-89-52. 10-98-55.